Do total de 127 escolas de todo o Estado que vão passar pela consulta pública para a implantação do modelo cívico-militar, já em 2024, 19 estão em Londrina e região. Entre elas, o Colégio Helena Colodi, em Cambé, onde ocorreu o ataque a tiros, que vitimou dois alunos no último dia 19 de junho, e o Colégio Hugo Simas, um dos mais tradicionais de Londrina. As 127 escolas reúnem aproximadamente 80 mil alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. Para que o modelo cívico-militar seja implantado, é necessário que mais de 50% das pessoas aptas a votar participem e que a maioria simples, ou seja, 50% mais um dos votos, seja favorável ao programa.